Olá, seja bem-vindo ao canal Hot Top Notícias, venho para esta notícia. Justiça condena a Globo a pagar um milhão de reais a jornalista por sexismo. Já peço que deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo aqui postado. Gente, e, apresentadora do Globo Esporte Minas Karina Pereira, diz ter sofrido assédio moral, e a Justiça condenou a Globo a pagar mais de um milhão de reais em uma ação. Movida pela jornalista Karina Pereira do Carmo, ela que era apresentadora do Globo Esporte de Minas Gerais, a ação ainda cabe recurso. O juiz Luiz Campos Rodrigues considerou que a ex-funcionária foi vítima de comportamento discriminatório em razão do gênero praticado pelo chefe da época, que não teve o nome revelado. A jornalista Karina Pereira pediu o pagamento de horas extras, adicional noturno, feriados, abono e participação nos lucros. E também reclamou de acúmulo de funções. O juiz criticou a Globo pelo caso de discriminação dentro de suas dependências. A missão não será cumprida se, a revelia de sua audiência, nos bastidores. Estúdios, redações e reportagens, a reclamada, Globo não assegurar, de fato, as suas empregadas e a seus empregados. A proteção contra atos ofensivos e discriminatórios, que violam valores tão prestigiados em seus manuais de compliance e políticas de promoção da diversidade. Como apontado na defesa, é gente está e a Globo condenada a pagar uma grande indenização à jornalista. Vamos continuar falando da Rede Globo que novamente foi condenada a pagar 150 mil reais por chamar torcedor de criminoso. Gente desta vez a Globo divulgou a imagem de um torcedor de futebol injustamente numa reportagem da TV Globo e receberá uma indenização da emissora de 150 mil reais. Nesta reportagem que foi exibida no programa Bom Dia São Paulo, que acusava o torcedor de ser responsável por um roubo que ocorreu no dia anterior no aeroporto Congonhas, o torcedor é chamado de criminoso. A Globo usou a imagem veiculada do torcedor que tinha sido detido após uma discussão em torno no estádio que seu time iria jogar com roubo no aeroporto de Congonhas. Não há qualquer dúvida de que o autor ou torcedor não era o agente do roubo no aeroporto de Congonhas, mas sua imagem por equívoco injustificado. Sua imagem tenha sido veiculada como ele sendo o autor do roubo. O torcedor queria uma indenização de um milhão de reais, mas a juíza considerou o valor excessivo. Cardan também determinou que a Globo exclua em definitivo a imagem do homem de suas plataformas. A Globo ainda pode recorrer da condenação e argumentou que não teve responsabilidade pelo erro, pois veiculou informações oficiais de fontes policiais. Nossa gente, uma emissora do porte da Globo, fazer isso é muito ruim, tomara que isto não venha a acontecer mais, pois é uma situação chata para o envolvido e para a emissora também. Foi estas as notícias, deixe o like no vídeo, e se inscreva no canal Obrigado.